E aí, seus fica-sem-gravar-vídeos, uave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafucka, e vai começar aqui um Reação Análise trazendo o som aí do Cauê Sem Tempo Para Sofrer, produção do estúdio MDB, o clipe oficial, certo, família? Antes de começar, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafucka. Me siga aqui no Instagram porque é nóis e você tá ligado. E queria pedir desculpa pra vocês aí por ter ficado um tempo sem postar o vídeo aí porque um amigo meu acabou falecendo na sexta-feira e quebrou a vibe total e eu só consegui concentrar as minhas energias pra poder fazer a parada do disco que, porra, eu tô pegando firme aí e tá saindo um resultado muito bonito e vou lançar pra vocês em dezembro, tá ligado? Desculpa aí a ausência aí, mas essas coisas acontecem, mas me abalou bastante e eu tô até meio chateado até agora e vou ficar por um tempo ainda, certo? E é isso aí, família, vamos que vamos. Daquele jeitão não vai ter nem vinheta hoje, certo? E é isso, não tem muito o que dizer não, porque a vida é assim, né, mano? Tem hora que tá tudo bem, tem hora que não tá. Tamo junto, certo? Vamos escutar o som desse moleque aí que ele é muito bom. Cauê é sinistrão. Ô, louco, tô ouvindo o som aqui. Deixa isso, não tô ouvindo o som, meu irmão. Vamos lá, vou deixar alto aqui para a sincronia primordial. Salve ele, Fire. Salve Jimmy, salve... Robert. Tamo junto. Robert, Robert. Meu irmão, meu irmão. Tamo junto. Um, dois, três e... Tipo funk. Tá gordinho, moleque. Tô zoando. Ok, produções. Vou falar é nada, hein. Salve, Jay. Você cobrava de mim algo que você não oferecia. Eu até comentava, mas você não me escutou. Fiquei sabendo que na última noite você saiu com as suas amigas, tudo bem. Até chegar em meus ouvidos que te viram uma abraçada com alguém. Se quer assim tá beleza, mas deixo bem claro que isso é um ponto final. Se você pensou antes de você, você não me ligue chorando, dizendo que você tá mal. Mal doeu, mas tá normal. O mundão é grande e mulher tem demais. Agora eu não levo muito menos mágoa, mas... Viva sua vida em paz. Que eu vou botar minha melhor roupa e pro rolê. Curti e bebei. Falei que ia me ligar e ligo, mas eu tô com as suas amigas. Quem sabe um dia eu chamo você, que eu vou botar minha melhor roupa e pro rolê. Curti e bebei, falei que ia me ligar e ligo, mas eu tô com as suas amigas. Quem sabe um dia eu chamo você. A culpa é sua, que confiou na pessoa errada. E agora você quer voltar atrás. Nunca fui de relacionamento. Vida de solteiro é bom demais. Eu continuo em você na deprê. E eu me perguntando se prender pra quê. Segue o baile, não tem por que sofrer. A vida é só pra quem sabe viver. Dançar como se não houvesse amanhã. Usar o meu tempo e amar quem me ama. Ouvi um seu Jorge, vem Jorge e Javan. Garota, você nunca mais me engana. Sentia vibe que os meus versos emana. Com fone de ouvido, deitado na cama. Quase veio a recaída. Mas eu lembrei que tá chegando o final de semana. E eu vou botar minha melhor roupa e pro rolê. Curti e bebei. Falei que ia me ligar e ligo, mas eu tô com as suas amigas. Sabe um dia eu chamo você. Que eu vou botar minha melhor roupa e pro rolê. Olha o Jafari. E aí, Jafari, cachorrão. Tá no rosto. Olha o Bob. Fala, Bob. Tá de Bob? Isso aí, moleque. Vai pro show. Mano, sinista esse som. Olha o Andrade. Muito barulho, mano. Por favor, de verdade. Ai, esse dia foi... De coração, mano. Com todo mundo, certo? Esse rolê foi louco, hein, tio? Muito foda, muito foda, muito foda. De verdade, esse moleque, ele é muito sinistro, mano. Aldeia Records é o ritmo. Batalha da aldeia. Um milhão de inscritos. Meus irmãos, meus parceiros, meu fechamento. Desde sempre, vocês estão ligados. Que trampo foda. Que produção foda. E esse dia do show foi o dia do show do Matuei e do Freud aqui em São Paulo que eu apresentei. Foi um dos melhores shows. Uma das melhores organizações de show, mano. Muito foda. De verdade. Porra, esse show eu fiquei muito feliz que o meu mano Alisson, que faleceu na sexta-feira, como eu tava falando pra vocês. Ele foi nesse show, se divertiu pra caramba, tá ligado, mano? Fiquei mó feliz por isso. E é isso, mano. Desculpa aí estar assim com vocês aqui, mano. O bagulho fere muito, tá ligado? E esse moleque é muito bom, mano. Kaoi. Kaoi é muito bom, mano. Moleque é sinistro. E é isso aí. Tem o som dele com... Voltando aqui rapidinho, rapaziada. Tem o som dele com o Andrade, que é muito foda, tá ligado? Que você tem que ver. Aldeia Records. Os caras tão trabalhando muito bem, mano. Queria pedir desculpa aí, ter me emocionado aqui. Lembrar do meu parceiro lá, tá ligado? Mas é isso aí, família. Em breve vai voltar os vídeos. Em breve tem um disco aí pra vocês. Que, pô, tem o Matue que participa. Tem o Nog, que eu gravei a voz ontem. Tem o B. O Jovem Dex, que você já viu a música. O Entre Linhas também tá aí. Boriceli. Mano, e é desse jeito, tá ligado? Vamos que vamos, família. Espero que vocês me compreendam aí no meu momento, entendeu? E tamo junto, mano. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. Você manda fucka. Me siga aqui no Instagram e tamo junto daquele jeito. Meu mano, eu vivo e eu tô ligado. Daquele jeito é nóis.